Parte 2. Fazendo exercício comigo. Deixa eu tirar o meu tênis. Tá subindo na cama que nem ó, criança. Ó, você vai vir aqui. Vem aqui, ó. Assim, assim. Ah, não. Calma, mas eu vou te ver por trás de você. Por trás de você, 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 por trás de você. Ah, já entendi, que eu estou reguindo, você não esforraga, não? Corre, corre, abaixa e pega. Aqui ó, você vai vir por trás aqui, que eu só me fiz assim, 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 tudo seguro assim. Ai, a tênis, eu comentei. Vai. Gente, não te limpo isso daqui, porque isso daqui, sinceramente, é... Aqui tá leve, aqui tá leve, aqui tá leve, aqui tá leve. Ó, eu vou ser um fú, um pênis. Porque o pênis é um pênis. Eu não vou tão leve, mas eu não vou ficar tão perfeito. Então, eu vou pegar o meu pênis. O meu pênis é um pênis. Ai! O meu pênis é um pênis. Eu vou cair, eu vou cair, aqui tá leve, aqui tá leve, aqui. Ai! Meu príncipe! Ai, cheio sa- Ai, meu ser-